Hoje eu fiz uma entrevista para... Demorou três horas de entrevista. Nossa Senhora! Muito bem, nós estamos agora ao vivo, Zé. E eu tenho uma sensação enorme de saudar as nossas amigas, os nossos amigos que estão nos acompanhando hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto diferente. Nós vamos falar sobre religião. E aqui eu trago um amigo, um grande militante, foi candidato a deputado desse passado. Sim, deputado. Aqui em Minas. Aqui em Minas. Ele é mineiro. Eu sou de Teresópolis. Eu sou fluminense. Igual a mim, Júlio de Foros, você fica na beirada. Exatamente. Ele é pastor, teólogo, escritor. Hoje tem uma coluna regular na revista Fórum. E ele trata dessa questão posta para muitos, que é como é possível você ser religioso, praticante e ter uma posição política à esquerda. Uma posição política afinada com as lutas sociais, que, enfim, são o grande legado do século XX. Então, Zé, eu queria que você saudasse todo mundo aí, se apresentasse melhor do que eu posso te apresentar, e já pusesse a bola no campo aí para essa conversa nossa. Boa noite, Margarida. Boa noite a todos e todas que estão ali assistindo. É um prazer estar aqui conversando contigo, Margarida. E, assim, o que você falou é isso aí. Eu sou pastor, teólogo, escritor. Estou escrevendo para fórum agora e está bom. Isso aí já basta. Eu costumo dizer que, além disso, eu sou manguerense e flamenguista. Mas aí a gente vai tocar num ponto que não é tão bom para você. Ah, mas você tem o direito de ser manguerense e flamenguista. Mesmo eu sendo botar moguense, eu reconheço o seu direito humano de divergência. É isso. E quanto a isso, essa questão da religião, desde sempre eu tive atrelado à religiosidade e à militância. Então, desde adolescente, desde quando eu era católico. Aliás, a minha iniciação, vamos dizer assim, nessa coisa toda, começa com a teologia da libertação. Aqui em Teresópolis mesmo, quando eu era adolescente, tinha um padre aqui ligado à teologia da libertação e todo mundo se chamava para falar que ele era maluco. Que era o único padre da cidade ligado à teologia da libertação. E eu achava genial. Eu achava aquele padre e falei, cara, esse cara aí é o bom da história. Ele é o cara que está legal. E comecei a conversar com ele e eu lembro de um livro que me marcou muito, que foi o Fidel e a Religião. Eu li quando eu tinha 14 anos. Dali em diante, não tinha mais forma de fugir. Eu já sabia que eu seria cristão e socialista. Desde então, para mim, a manifestação da fé na sociedade, para mim, ela sempre esteve associada. Não tinha como dissociar isso. Para mim, ser cristão era ser de esquerda. É interessante isso. Muita gente fala, como é que você é cristão de esquerda? Eu falo, quem tem que responder é quem consegue ser cristão e de direita. Isso não é uma questão para mim. Isso não é uma pergunta que tem que ser feita para mim. Porque, para mim, era uma consequência. Eu entendo exatamente o evangelho a partir dessa participação social. A partir desse desejo de justiça social, desse desejo de ter um mundo melhor para todo mundo. Para mim, isso é ser cristão. Se isso não é, eu não sei o que é. E você, certamente, se relaciona com outros religiosos, que são evangélicos. Hoje, você é batista? Eu sou de tradição batista. Sou ligado à Aliança de Batistas do Brasil, que é uma aliança de batistas progressistas. É uma espécie de convenção. Não chega a ser uma convenção batista, mas uma associação de pessoas batistas e progressistas. que não coaduna com essa coisa do conservadorismo e, principalmente, do bolsonarismo. E como é que você faz para lidar com isso? Porque muitos irmãos seus evangélicos, eu também quero dizer que eu sou religiosa, eu sou católica, e, naturalmente, há católicos desesperadamente conservadores. Então, quando a gente fala uma bancada conservadora, não é necessariamente uma bancada evangélica. É uma bancada de religiosos que também são conservadores. Como é que eles lidam com você? Então, para muitos, eu sou um herege, alguém de viado, alguém... Eu tenho amigos de adolescência... Eu tenho amigos de adolescência e juventude que não falam mais comigo. Principalmente quando eu comecei a atuar mais politicamente. Principalmente quando entrou nessa disputa das narrativas de uns tempos para cá, da luta pelas minorias, da luta pelos LGBTs, da luta pelo movimento negro, do diálogo interreligioso. Então, isso tudo, para muitos, é uma coisa absurda. E a gente tem... E aí tem que ver também um fenômeno que, desde a década de 80, 90, há uma luta muito grande na igreja pela demonização do comunismo, dessa coisa que eles chamam de comunismo. Então, tudo... É uma coisa meio maluca, não é? Porque o comunismo... Não é? É uma coisa totalmente... A política mais poderosa e ameaçadora do Ocidente, que era a União Soviética, acabou exatamente ao fim da década de 80, não é? Pois é. Então, é um inimigo imaginário, não é? Sim. Aí é que está. Os inimigos imaginários, às vezes, têm mais força do que os reais. É verdade. Então, porque o inimigo... O inimigo imaginário não morre nunca. É verdade. Esse é o problema. Ele persiste na imaginação. Ele persiste. Ele persiste na imaginação. Então, o comunismo é esse inimigo imaginário que deu certo. Que coisa. Eu também imaginava, Zé, que a principal pregação fosse em cima dos valores, de comportamento, da crítica, às pautas identitárias, porque isso também transparece com muita força, por exemplo, na fala desses representantes evangélicos e católicos também, no Congresso. Sim. Então, eu achava que era mais ligado a isso. Então, você acha que o principal inimigo, o principal demônio é o comunismo? Não, é porque é o seguinte, todas essas pautas, para eles, são fruto desse imaginário. Então, assim, esse grande inimigo imaginário, que é o comunismo, ele tem como objetivo colocar essas pautas. Então, assim, o imaginário tem que ter braços reais. Os braços reais são as pautas identitárias. Então, assim, é um plano... Os povos identitários são comunistas? Para eles, não. Eles conseguem fazer um casamento. Aí é que está na cabeça desse povo. O que acontece? Eles constroem uma narrativa. E essa é a grande dificuldade. É a narrativa que foi construída. Há um grande inimigo, que é esse comunismo, essa coisa diabólica. Um grande inimigo, que é o diabo, que usa o comunismo e que tem como braços essa questão de colocar uma ditadura gay, de acabar com a família. Isso tudo é o plano do comunismo. Estou falando assim, a atitude do real... Por exemplo, a nossa comunidade era profundamente combativa. Para essa turma não interessa a realidade. Estou falando de como o discurso foi construído. Há um discurso construído de que o comunismo quer impor, porque o comunismo é a real ditadura para esse pessoal. Ou seja, você já tem um discurso assim. Eu consigo implantar uma ditadura dizendo que o outro é que quer colocar uma ditadura. Sim. E a ditadura do outro é acabar com a família. Aí sim, as pautas morais entram como braços desse imaginário. Entendi. Então, os comunistas estão contra a família. Os comunistas estão contra a família. O comunista é pedófilo. O comunista defende LGBT. O comunismo... Tudo que é ruim é do comunismo. Entendi. Que loucura. É uma construção absurda. Absurda. É até difícil acreditar. E isso, hoje, está fortemente disseminado. Eu tenho lido textos seus tratando de como isso se encontra ressonância, porque é a igreja que faz esse discurso absurdo, mas isso pouco importa. é aquela que está perto do povo que está passando as necessidades. Não é isso? Isso. Podia falar um pouco sobre isso? É, porque o que acontece? A gente tem, por exemplo, vamos pegar as favelas, as periferias. Principalmente, eu vou falar aqui da realidade do Rio de Janeiro, mas não é muito diferente de muitos outros lugares. Aqui no Rio de Janeiro, as favelas são dominadas ou pelo tráfico ou pelas milícias. Então, o Estado não chega. nesses lugares. E aí, independente das outras diferenças para os outros estados, geralmente, nas periferias, o Estado não chega lá. E as igrejas chegam. Sim, as igrejas estão lá. As igrejas estão lá. Então, as igrejas estão e elas têm um potencial, porque eu tinha um professor que falava uma coisa que eu nunca vou esquecer. ele fala que o pastor tem o público que todo político sonha em ter, que é o povo disposto a acreditar nele. Porque, por exemplo, quando eu estava em Belo Horizonte, eu tinha uma comunidade no centro de Belo Horizonte e saía gente lá de venda nova para vir para a minha comunidade. a pessoa sai de venda nova para ir para Belo Horizonte para me ouvir. Ela sai disposta a acreditar naquilo que eu vou falar. Claro. Então... Quer dizer, é um discurso para chegar onde você está, né? Exato. Então, vamos pensar assim. O líder religioso, e aqui é interessante, todo líder religioso. O líder religioso, ele tem uma prerrogativa que ninguém tem. Ele fala em nome de uma divindade. e isso torna esse líder inquestionável. Então, por exemplo, se eu chego para qualquer público e digo, ó, gente, eu estou com uma ideia aqui, as pessoas podem me questionar, se sou eu que estou falando. Mas, quando eu chego e digo assim, Deus me mostrou isso, eu torno esse meu argumento inquestionável, porque se você quiser discutir, você vai ter que discutir com Deus. mas veja uma coisa irônica, né? Essa linhagem de crenças religiosas, que se originam no movimento protestante, definitivamente, elas surgem para questionar a autoridade. Sim, sim. E não só isso. Não é que agora elas suprimam. E não só isso. historicamente, quem vai lutar pelo Estado laico são os protestantes. Para livrar o Estado da Igreja Católica. Exato. Para livrar o Estado da Igreja Católica. Então, assim, eles lutam pelo Estado laico e, quando tornam-se maioria, eles querem o poder do Estado. seja teocrático. Exatamente. Então, assim, é uma incoerência geral. é desconhecimento de tudo. Essa linhagem de pensadores religiosos, eles estão na origem da Idade Moderna. Sim. Exato. Modernidade é protestantismo. Isso. Aí tem o Católico e a Idade Média. Não é isso? É. A modernidade surge com o protestantismo que abre o mundo para o iluminismo, que abre o mundo para a Revolução Francesa. Ou seja, tudo isso, o primeiro passo que é dado vem da Reforma Protestante. Da Reforma Protestante, que questiona a autoridade. O poder maior. Exatamente. O poder maior na Idade Média era o poder da Igreja. Exatamente. Todos os reis, tudo aquilo precisavam da bênção da Igreja para existir. Então, é exatamente quando isso é rompido. Agora, é muito interessante... Opa, travou aqui. Travou? O meu parece que travou aqui. Ah, então está bom. O mais interessante disso tudo é como isso se dá. Primeiro, se a gente voltar um pouco mais ainda, o cristianismo surge como um movimento marginal. Claro. Um movimento de questionamento do império. ou seja, a gente surge... A fé cristã surge como uma fé de insurreição, como uma fé de revolução, como uma fé de questionamento. Oi? Contra os pontífices. Exato. E contra o império. Ou seja, contra uma ditadura, contra o status quo definido que só faz mal. Então, é muito perverso isso. Mas, me conte uma coisa. Você que certamente já refletiu sobre isso muito mais do que eu. Como é que você acha que se dá essa virada? Essa virada se dá no correio do século XX, não é verdade? Essa virada, aqui no Brasil, ela se dá principalmente depois da década de 70. é quando surge o neopentecostalismo que é interessante. Eu sempre falo uma coisa que a gente não pode ficar culpando só o neopentecostalismo. O neopentecostalismo é fruto de algo anterior a ele. Então, por exemplo, toda essa pauta moralista, toda essa... a demonização das religiões de matriz africana, todas essas pautas já eram pautas das igrejas históricas, só que elas eram mais comedidas. Elas eram mais... Elas tinham um plano mais religioso, vamos dizer assim. Tinha. Eu tinha uma... A gente tinha uma ideia, as igrejas, na década de 60, 70, começam a ter uma ideia de ser maioria no Brasil, mas não no sentido político, no sentido religioso. queremos que o Brasil seja abençoado. O neopentecostalismo pega esse discurso e transforma esse discurso num projeto de poder político. Então, no final da década de 70, principalmente na década de 80, que é exatamente a década que eu começo a ir para a igreja evangélica, eu pego o início desse discurso muito grande, muito forte, que é uma ideia assim, precisamos de um presidente evangélico. Então, quando eu falo isso, e eu sempre falo isso para as pessoas não tratarem esse movimento de agora, da bancada evangélica, dessas coisas, como um fenômeno que aconteceu agora. isso é um projeto que vem há muito tempo. Ele é um projeto muito bem elaborado. Então, o que a gente está colhendo agora, o que a gente está vendo agora, é algo que está sendo fomentado e alimentado há mais ou menos 40 anos. E qual é a relação dos americanos com isso? A relação dos americanos é total em alguns aspectos. Ela é total no sentido de financiamento. Tem muito dinheiro isso aqui dos americanos. Os americanos que vêm para o Brasil, eles vêm com ideais políticos. Os primeiros missionários que chegam aqui, eles são o, vamos dizer assim, o germe disso tudo, a gênese disso tudo, são americanos, olha só, os primeiros missionários que chegam no Brasil, por exemplo, são missionários escravocratas, são, eles são ligados ao que há de pior nos Estados Unidos e eles vêm para cá com um ideal político. Do sul americano? Do sul, exatamente, do cinturão da Bíblia. Sim. Do pessoal, do chamado Bible Belt. Então, esse pessoal chega para dominar. e a prerrogativa que vem com eles é de uma coisa que pouca gente conhece ou quando conhece não entende o significado profundo disso, que é uma coisa chamada destino manifesto, que está na gênese dos Estados Unidos. Destino de quê? Destino manifesto. Ah, o destino manifesto. Destino manifesto é uma espécie de, vamos dizer assim, de código moral ou de código inicial dos Estados Unidos, porque quando os missionários estão vindo da Inglaterra para os Estados Unidos, os colonizadores, todos eles estão protestantes, eles passam por uma tormenta no mar, eles pensam que vão afundar e não morrem e eles entendem isso como um destino manifesto, de que esse novo, esse país novo que está surgindo é o novo Israel. Olha só, essa ligação com Israel tem muito a ver com essa questão toda. Como Israel é o povo prometido da Bíblia, os Estados Unidos são o novo Israel. e a missão dos Estados Unidos é salvar o mundo. Então, essa turma começa, e por isso começa, essa ideia do herói americano que salva o mundo, isso está na gênese dos Estados Unidos. Eles surgem para isso, eles surgem para salvar o mundo e a partir de um discurso religioso. aqueles que vieram eram metodistas, não é isso? Vieram metodistas, batistas, presbiterianos. E eram praticamente metodistas. E todos eles ligados à maçonaria, à escravatura e racistas. mas, você, nos Estados Unidos, à época, no período, por exemplo, da guerra, na guerra civil, você tem um movimento protestante que é definitivamente anti-escravocrata. Anti-escravocrata. Porque, inclusive, quem fez a luta na Inglaterra para suspender o tráfico escravo foram os protestantes. Exatamente. Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, duas... Oi? É uma coisa complexa. É uma coisa complexa, exatamente. Por quê? Porque, dentro do protestantismo, sempre tiveram aqueles que eram contra esse status quo, essa coisa que dominava. Então, como aqui no Brasil a gente tem essa ala progressista, isso sempre teve. em todos os momentos históricos, você tem dentro do protestantismo essa ala que resiste, essa ala que questiona, essa ala que está ali na luta pelos direitos. Então, você tem o Luther King, por exemplo, é um pastor batista. Claro, claro, claro. E tantos iguais a ele, né? Tantos atores que fizeram. Exato. A Rosa Parks era metodista. Então, você tem essa turma que luta pelos direitos. Por exemplo, o movimento sindical surge nas igrejas metodistas da Inglaterra. Pois é, exatamente. Exatamente. Então, você tem vários momentos da história que a percepção do evangelho faz com que as pessoas caminhem para o progressismo. Só que a questão é quem está no poder. eu tinha um amigo que dizia o poder não é que o poder não corrompe, o poder revela. O poder revela. A pessoa já era corrupta. É verdade. porque isso tem oportunidade. Exatamente. Aí, quando ela tem a oportunidade, aí acabou. Aí o destino é mais certo. Exato. essa coisa do destino manifesto é muito forte. Eu estou querendo trabalhar essa questão do destino manifesto no meu mestrado. É uma outra história, porque isso aí para mim é uma coisa que a gente deveria ficar muito o pé nisso para entender. O sentido de predestinação, não é, Zé? Exatamente. Exatamente a questão da predestinação. Então, é um grupo predestinado a dominar. e é esse grupo que vem para o Brasil. Então, eles têm o objetivo de ser maioria, de dominar, mas até então não era um domínio político nesse sentido mais perverso. Era um projeto de crescimento, vamos ser maioria e tal, 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 porque é o projeto da religião, é um projeto de conversionista, é um projeto de conversão. vamos converter o Brasil e aí isso vai tornar o Brasil numa nação melhor. Só que isso, quando o neopentecostalismo surge, e ele surge colado com uma questão que é a questão da prosperidade financeira e da conquista territorial, do evangelho de conquista, da teologia de conquista. Ah, interessante. Entendeu? Então, isso tudo pega e aí você tem um arcabouço todo pronto para isso que a gente está vendo agora. Só que eles começam a montar esse projeto na década de 70. Então, por exemplo, na década de 70, quando a ditadura está trocando favores com alguns setores da sociedade, por prefeituras, na época dos prefeitos biômicos, daquela coisa toda da época da ditadura, os evangélicos vão trocar a favor com a ditadura por concessões de rádio e TV. Eles vão investir na comunicação. Isso é a sacada de que o futuro estava na comunicação. Sim. Entendeu? É muito bem... Oi? Muito sagaz, muito inteligente. Muito sagaz. É, muito inteligente. Eles perceberam entender o espírito da época. Eles perceberam que a comunicação seria o diferencial. Então, trocaram todo o apoio, trocaram tudo aquilo por concessões de rádio e TV. Ali começa o projeto. Por quê? Porque a comunicação é massificada. Claro. E até hoje eles têm. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, se você... Aliás, em qualquer lugar do Brasil hoje, praticamente, quando você liga o rádio e você começa a passar as estações, a maioria é evangélica. É verdade. E na televisão, a mesma coisa. E os católicos foram atrás também. Então, por exemplo, você pega a TV aberta aqui no Rio, são seis, sete canais católicos. e mais dois, três ou quatro evangélicos. Há uma massificação da comunicação religiosa. Entendi. E essa comunicação é feita a partir dos valores aí que está. Então, vamos lá. O que eu tenho para comunicar? De projeto sério, de país, nada. Porque não tem uma perspectiva. Então, eu apelo para aquilo que me é caro, a moral, a pauta moral. Porque, tanto o católico quanto esse evangélico médio, as pautas deles são morais. Sim. E a família. É a família. E aí, eu pego um discurso que é agradável aos ouvidos, que eu estou defendendo a família, que eu estou defendendo a fé, que o comunismo quer acabar com a fé e tal. Isso cola. Esse discurso cola. E quando a gente entra no jogo e bate neles, a gente só reforça. Sim. Por isso que eu falo que ficar batendo nos evangélicos ou nos católicos mais conservadores, dependendo da forma como se faz, é o que eles querem. Sim, claro. Porque aí o inimigo se manifestou. Exatamente. Porque toda a construção do inimigo já está feita. Está certo. O inimigo imaginário já está posto. Está certo. Então, qualquer coisa que se faz, ele fala, está vendo? Então, essa é a lógica, por exemplo, de um Silas Malafaia quando provoca... O Silas Malafaia está sempre provocando, por exemplo, a comunidade LGBT. Sim. E aí, quando a comunidade LGBT reage, ele fala, olha, está vendo? Eles estão perseguindo o Evangelho. E por quê? Porque o discurso... Vamos lá. Se a gente não entende como o Evangelho surge, como essa coisa surge, a gente não consegue perceber essas nuances no discurso. O Evangelho, a fé cristã, ela surge perseguida. Claro. Então, perseguição para o evangélico é algo bom. Sim, claro. Porque está reiterando uma coisa que é da origem, da raiz. Exatamente. E eles sabem disso. Esses caras são sagazes. Esses caras não são bobos. Eles não nasceram ontem. Malafaia é um pilantra, mas ele é inteligente. Não, com certeza. Todos eles. Então, ele sabe que esse discurso da perseguição cola. Então, ele provoca para que haja essa contraposição. Exatamente. E aí, ele fala, está vendo? Estão perseguindo a gente. Que coisa. E aí, assim, estão perseguindo por quê? Porque nós estamos com a verdade. O Evangelho sempre foi perseguido. Então, há uma construção do discurso que é muito bem feita. Muito bem feito. José, me conte uma coisa. No momento, você tem alguma comunidade? Você está exercendo o seu ministério? Então, desde que eu... Quando eu voltei para o Rio, eu voltei para o Rio em novembro, outubro, novembro do ano passado, eu comecei a conversar com um amigo meu, também pastor, também dessa linha mais progressista, para a gente começar uma comunidade lá na Lapa, no Rio de Janeiro. A gente começou e, assim, na segunda reunião veio a pandemia. Ah, meu Deus! Então, a gente teve que parar esse projeto, né? A gente está conversando para... Talvez, agora, em setembro, a gente vai voltar virtualmente. Então, e talvez a gente continue virtualmente. A gente quer ver se consegue fazer uma comunidade que funcione virtualmente, chamando a prática de locais. Entendi. Entendeu? Reinventar essa coisa. Tem que fazer isso. É, porque, assim, na nossa segunda reunião, logo depois veio a pandemia. Então, a gente teve que parar. Então, é... Mas é muito bom. Eu gostei imensamente dessa conversa. Para mim, foi muito esclarecedora. Ah, que bom! Eu espero que muitas pessoas que estão nos ouvindo, que elas também tenham tido oportunidade, sei lá, de te livrar alguma das suas dúvidas. E eu quero que a gente continue conversando. Então, eu já estou como se você está em Teresópolis, você está pertinho. Em breve, eu espero receber você aqui em Vídeo de Fora, viu? Opa! É só chamar, que a gente vai. Beleza! Tá bom, Margarida? Quanto ao vivo. Tamo junto, na luta, sempre. Muito obrigada, Bils. Um grande abraço. Um grande abraço. Um grande abraço a todas e todos que estão nos acompanhando. Tchau. Muito bem.